Amigo e olá minha amiga, mais uma vez vou fazer um vídeo falando agora sobre o benefício da momona, ok? Em outros países, em outros lugares, geralmente a momona é usada por outros nomes, que são chamadas de recinos, tá? Mas vamos em diante. De acordo com o ensaico, por suas propriedades de combate a fungos e bactérias que impedem o crescimento do cabelo, o óleo de rícino é muito usado para incentivar o crescimento capilar. Ok. Então, possui propriedade de combate a fungos e bactérias que impedem o crescimento do cabelo. O óleo de rícino é muito usado para incentivar o crescimento capilar. A mamoeira rícino, como nisso, é uma planta que se desenvolve em diversas regiões do Brasil, principalmente na Bahia e no Ceará, ok? Então está aí mais um vídeo falando a respeito da momona. Um forte abraço, fica com Deus e que Deus abençoe. Continuando o like e se inscrevendo no nosso canal. Aí está a propriedade que você pode adquirir o conhecimento dessa linda planta maravilhosa, ok? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo para vocês.